Muito bem, vamos começar o programa de hoje. Na coluna Mente Aberta, Dr. Maurício Gadibem vai trazer um assunto que está muito em moda ultimamente, não é isso mesmo? Dr. Maurício, boa tarde. Olá, Angélica, boa tarde. Boa tarde a você que está nos acompanhando aqui todas as quintas-feiras. Um dos objetivos dessa coluna é, de fato, discutir temas da atualidade, provocar a construção de uma reflexão crítica sobre as nossas experiências, os fenômenos da atualidade. Nesse sentido, nós vamos conversar sobre o culto ao corpo na contemporaneidade. Sim, que já é uma ditadura, principalmente para a mulher. É uma escravidão, principalmente para a mulher. Sim, e isso parece ser um momento onde as mulheres estão sendo mais cobradas de uma beleza que é inalcançável, porque quando ela chega num ponto, ela já quer mais e desse mais, mas daqui a pouco ela começa a ficar deformada também. E a gente precisa contextualizar tudo isso, quer dizer, tudo isso vem dentro de uma história, né? Quer dizer, a própria, o corpo feminino, ele passou por momentos dentro da história. Tem moda, né? O corpo do feminino tem moda. Nós temos, vamos pegar, por exemplo, na Idade Média, como é que o corpo feminino, ele era descrito como o lugar do pecado, do pecado original. Quer dizer, é um corpo condenado, é um corpo que deveria ser escondido, é um corpo que tem parceria com o demônio. Quer dizer, isso na Idade Média, muito por conta da igreja, que construiu toda essa mitologia, vamos dizer assim, em torno do corpo feminino. Logo depois, na Renascença, esse corpo foi dessacralizado. Quer dizer, é um corpo que passou a ser mecanizado, um corpo que passou a ser instrumentalizado. E aí, o corpo da mulher, ele deixou de ser esse lugar do pecado e passou a ser um lugar de, quer dizer, foi tirado a alma, vamos dizer, ele foi dessacralizado, a alma do sacrário. Ele era um sacrário, esse corpo. Depois, ele passou por um processo de dessacralização, até que, nos tempos atuais, mesmo a partir do iluminismo, esse corpo ainda ficou, o corpo feminino ainda é vivido, é observado como um objeto. Quer dizer, na atualidade, a partir da Revolução Industrial, quer dizer, quando a mulher foi, houve uma demanda do corpo feminino para entrar no mercado de trabalho, a partir da instituição do capitalismo e de toda essa necessidade da força de trabalho da mulher, a mulher passou a fazer parte, a ter um corpo um pouco mais respeitado, mas como força de trabalho. Com o advento da tecnologia, das máquinas, as mulheres foram perdendo também esse espaço e se elas não se davam conta de fazer aquele serviço, o que seria feito com o corpo dela? Então, desse corpo instrumento, passou a ser, na atualidade, a existir um corpo consumidor, porque tudo era produzido e precisava de alguém para consumir tudo que era produzido. Quer dizer, o corpo da mulher, ao longo da história, ele vem passando por mudanças, até que, na atualidade, ele se tornou um corpo consumidor. Mas, ele não deixa de trazer, impregnado nele, todos esses outros momentos em que ele passou. Porque ainda a mulher é vista como um objeto, o corpo da mulher é visto como um objeto, como uma coisa do, né, assim, do pecado. Na verdade, isso não é só o corpo da mulher, Angélica, é um fenômeno da atualidade, em que o outro, ele é muito mais vivido como um objeto, quer dizer, como para o meu uso fruto, e facilmente descartável. Nós estamos na era dos descartáveis, quer dizer, inclusive o outro, se ele não me serve, eu descarto com a maior facilidade. Olha, nós precisamos entender uma coisa, como é que é essa relação nossa com o corpo? A relação do indivíduo com o corpo, ela passa por uma relação com o corpo interno, quer dizer, uma relação com o meu interior, com o desejo, e passa por uma relação com o externo, quer dizer, com a minha identidade diante do social. Existe, quer dizer, uma questão do sentir, do que eu sinto e do que eu sou, quer dizer, o sentir e o ser. E qualquer modificação na nossa vida, qualquer modificação pela qual o nosso corpo passa, modificação evolutiva, de acordo com o tempo, o envelhecimento, mesmo a entrada na adolescência, qualquer modificação como essa evolutiva, ou um acidente, ou um procedimento cirúrgico que eu passo, qualquer isso vai ter interferência, tanto no ser como no sentir, naquilo que eu sinto e naquilo que eu sou. Quer dizer, nós precisamos nos adaptar a tudo isso. E diante dos valores atuais da contemporaneidade, esse corpo ficou coisificado, é um corpo que ficou sem alma, vamos dizer assim. Exatamente, ficou sem alma. Mas a gente também, historicamente, percebendo, existe uma moda, né? A mulher tem um padrão de beleza que vai mudando ao longo do tempo. Na antiguidade, eram as mulheres cheinhas, as mulheres obesas, é que eram as mulheres, como é que fala, as mulheres sensuais. Aí, de décadas para cá, a gente começa a ver que a mulher mais curvilínea era a moda. Depois a gente via nas passarelas aquelas mulheres extremamente magras. Anoréxicas. Anoréxicas na passarela. Hoje, não é nem a passarela que dita mais, mas as redes sociais. E aí, as mulheres musculosas, as mulheres masculinizadas, começam a ser o objeto de desejo da própria mulher. Então, esse culto ao corpo, ele vai mudando ao longo da história. Essa mulher vai se escravizando. E ela vai virando, uma hora, as mulheres com seios grandes, siliconadas, estão na moda. Depois, não, não é mais silicone que está na moda. As mulheres de seio pequeno. Mas, espera aí. E a individualidade? E a diferença? E uma ter seio grande? A outra ter quadril largo? A outra ter, né, pernas longas? Não tem. Agora, quer viver todo mundo igual, é isso? É uma reflexão muito bonita que você fez, principalmente porque você está dando voz às mulheres e fazendo uma pergunta. Por que a mulher se submete? Por que ela precisa se escravizar dessa forma e se submeter a essa ditadura que a contemporaneidade, a pós-modernidade impõe? Quer dizer, cabe aqui uma pergunta, por que a mulher se submete a essa ditadura do culto ao corpo? Quer dizer, aquilo que antes era, que nós poderíamos pensar que era uma busca de saúde, que era uma preocupação com a saúde ou com o corpo, virou um culto ao corpo. E aí nós temos, como você disse, de um lado as anoréxicas, de outro lado os vigorexicos. Quer dizer, nós temos a vigorexia aí também, em relação principalmente aos homens, essa preocupação excessiva com a perfeição corporal. Como isso nunca vai ser atingido, o que importa é ficar lutando e investindo tempo, dinheiro, dedicando e preocupado com isso. Mas por que a gente não se preocupa com a paz, com a inteligência, com a sabedoria? Por que a gente não gasta dinheiro com isso? A gente de uma forma geral, né? Aí eu falo, eu também, né? Porque a gente fica tão preocupado, todo mundo, não, porque eu tenho que emagrecer, porque eu tenho que ter um corpo bonito, porque eu tenho que... Mas cadê? Mas é isso mesmo, Angélica, os valores hoje, eles são... Nós temos necessidade de pertencer, para poder nós nos sentirmos existindo. E hoje em dia, existir é quase que sinônimo de ser visto. Quer dizer, eu preciso ser visto para poder me sentir existindo. Existir é consumir, né? E aí a gente cai exatamente na questão atualíssima, que parece que quando eu consumo, eu sou. Não é só eu tenho, eu sou. Eu passo a ser a partir do que eu consumo. Quer dizer, nós estamos vivendo tempos de hiperconsumismo. É tudo hiper, tudo over, hiperatividade, tudo intenso. Nós estamos exatamente no momento das intensidades. Quer dizer, tudo é em excesso, o tempo dos excessos. É tudo imediato e excessivo. Quer dizer, nesse sentido, você citou as redes sociais, isso que vem ditando a moda, né? Veio ocupar um lugar, um lugar que antes pertencia lá na Idade Média, a igreja, o Estado. E agora quem dita as leis, as regras, são as redes, são a mídia e a publicidade. Que serve ao capitalismo, que serve ao consumismo. Então nós precisamos cada vez mais tornar esse corpo um corpo consumidor. Então eu preciso definir parâmetros para que as pessoas sintam necessidade de consumir. E a publicidade é extremamente eficaz em usar as mídias para poder seduzir, principalmente crianças e adolescentes. E as mulheres, seduzir para que elas se sintam existindo. Para que a partir do T elas se sintam vistas e existindo. Hoje, a moda, porque pelo menos na minha época, o que meu pai falava comigo era você quer uma festa de 15 anos ou você quer uma viagem? Essas eram as opções. Hoje? Se você quer festa ou viagem, não, eu quero colocar silicone. É isso mesmo, é incrível. O presente de 15 anos é colocado silicone no peito? Aos 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade? Quer dizer, é um reflexo de um momento da sociedade extremamente perverso com as mulheres, que cultua o corpo, que para você ser, você tem que modificar e se adaptar ao que você imagina, ao que você alucina, que querem que você seja. Aquilo que a moda dita que é bonito, parece que é aquilo que é saudável. Do mesmo modo, se você definiu aquilo como feio, parece que aquilo é doença. E precisa ser extirpado, precisa ser modificado. Quer dizer, há uma tendência a colocar tudo no mesmo patamar. A igualar as pessoas, quer dizer, não respeitando exatamente as diferenças, não respeitando a particularidade de cada um, a singularidade, que nos torna, de fato, pessoas. Com certeza, eu fico pensando assim, se as mulheres estão querendo ficar bonitas para os homens, para os homens acharem que elas são bonitas, gente, se está todo mundo com silicone no peito, silicone no bumbum. Sarada, malhada. Sarada, malhada, está tudo igual, gente. Qualquer uma que o moço pegar, está valendo. O legal era justamente isso. Não, tem homem que gosta de mulheres altas, de mulheres baixas, de mulheres mais cheinhas, de mulheres mais... A diferença é que era o legal, que era a sedução. Mas eu queria mudar um pouco de assunto, nesse mesmo assunto, mas o outro lado da história. A vaidade, mas a vaidade é importante, né, doutor? Olha, exatamente. Não, exagerado. Mas a questão não é esse investimento no físico, a questão é o desinvestimento no emocional, no mental. As pessoas acabam trocando uma coisa pela outra, imaginando que se eu cuidar do meu físico, se eu me tornar aquilo que eu espero, aquilo que eu imagino que o outro queira que eu seja, se eu me tornar aquilo, eu vou ser alguém. Não é esse o problema. O grande problema é eu não ver que eu também sou mente, eu também sou emoção, eu também sou sentimento. Às vezes, aquela cirurgia plástica desnecessária que te faz correr um risco, que não precisa, não é? Porque não é um problema grave. Esse dinheiro seria tão mais bem investido numa viagem fantástica, que vai te encher de aventuras interessantes. Não tem problema, nenhuma coisa nem outra. O problema é eu não imaginar que eu me cortando, ou eu colocando silicone, ou eu ficando um pouquinho mais forte, eu vou me tornar melhor ou pior do que os outros. Quer dizer, eu não vou... Exercício serve para cuidar da saúde. Só? Saúde física e mental, porque exercício físico é importantíssimo. Qualquer atividade física é importantíssima para a saúde física e mental. Quer dizer, a gente não pode deixar de falar de culto ao corpo sem falar de narcisismo. Quer dizer, nós estamos exatamente num tempo que valoriza muito esse investimento na autoimagem, esse investimento em si mesmo, quase que uma alienação em relação ao que acontece em volta. E eu acredito que isso seja muito consequência de uma decepção, de uma desilusão que as pessoas, de uma descrença geral que as pessoas estão tendo com o mundo, com as instituições, com as ilusões que nós tínhamos. Quer dizer, as crenças que nós tínhamos, parece que existe uma descrença muito grande. O Aristóteles que diz assim, a esperança é o sonho do acordado. Sabe, quer dizer, na verdade, nós precisamos recuperar a esperança. Nós precisamos recuperar. Olha, ontem eu ouvi uma pessoa dizendo assim que casar, é um psicanalista, o Renato Mezan, falando que casamento é sinal de esperança. Quer dizer, exatamente nesse momento existe crise nos relacionamentos, nos casamentos. Eu acho que é mais um sintoma das pessoas que estão perdendo a esperança, fazendo investimento narcísico, tornando o outro simplesmente descartável. Tudo isso, quando nós chegamos nessa história do culto ao corpo, é só uma consequência. Quer dizer, se perdeu, se deixou de cultuar outras crenças, por uma descrença, por uma desilusão, agora sobrou só eu. Então fica assim, voltando-se para mim mesmo, o que sobrou para mim é cultuar o corpo. Doutor Maurício, nessa conversa eu lembrei de um exemplo que está acontecendo hoje aqui no Brasil, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. O envelhecimento da Xuxa Meneghel. Como as pessoas estão, não é preocupadas, elas estão incomodadas com a Xuxa velha, envelhecida, com a pele cheia de ruga, com o cabelo que não é mais o mesmo, com aquele corpo que não é mais o mesmo. Porque ela fez parte do imaginário das crianças, dos adolescentes, e o fato dela estar envelhecendo está incomodando as pessoas. Gente, qual o problema dela envelhecer? Faz parte da vida. Você não lembra da foto da Brigitte Bardot, quando apareceu, ela velha, bem... E a mulher, que era o símbolo sexual, né? Isso cria um colapso social que não faz sentido. Qual que é o problema? Por que as pessoas não querem aceitar? Porque a outra envelheceu, todo mundo envelhece, graças a Deus. Só não envelhece quem morreu. Não é? É isso. Então, a gente tem que ter mais tranquilidade com a vida, aceitar a vida como ela é, essa imposição em cima do outro. Mas isso tudo vai da segurança que eu sinto em relação a quem eu sou. Quer dizer, se eu me sinto seguro de quem eu sou, tanto faz. Eu envelhecer vai ser uma experiência interna, muito mais do que externa. Eu vou ser, eu vou lidar com a minha velhice, com as minhas limitações de velho, de uma forma mais madura. Quer dizer, e o que o outro vai dizer que eu sou, talvez diga mais respeito ao que ele é do que a mim. Quer dizer, eu vou ouvir aquilo de uma forma crítica, de uma forma assim, compreendendo que aquilo é mais dele do que meu. Quer dizer, eu preciso me sentir seguro de quem eu sou, da minha identidade, do que eu represento. E isso tem relação direta com o quanto eu me senti amado pelos meus pais. Não tem jeito. Qualquer assunto que chegue aqui... A gente chega nisso, né? A gente chega no nosso triângulo. É fundante, é fundamental. Impressionante. Mas não tem a dúvida, se eu me sentir amado pelos meus pais, eu me sentir que eu tenho valor. Eu me sentir que a vida vale a pena. E aquele amor eu trago comigo. E eu tento reproduzir ele na minha vida. Quer dizer, se eu posso ter esperança, se eu posso amar, é um sinal de que eu fui amado, de que tiveram esperança quando eu nasci. A base foi fortalecida. Foi bem construída. Isso aí. Isso me dá uma segurança para poder ter um futuro. Tu lembra que eu falei em alguns programas atrás, mãe é promessa de futuro. É verdade. Essa é a frase. Mãe é promessa de futuro. É isso aí. E é com essa frase que nós vamos terminar. Vamos lá. Doutor Maurício, se você quer conversar com o doutor Maurício, colocar suas sugestões, colocar suas dúvidas, é só mandar um e-mail para mauriciomenteaberta.com. E também pode dar uma chegadinha na página do Mente Aberta no Facebook, ok? Lá você pode ter todo o material que é feito aqui no programa com muito carinho para vocês. Doutor Maurício, muito obrigada. Semana que vem. Obrigado, Angélica. Obrigado a você que está nos acompanhando. A gente se encontra de novo na próxima quinta-feira aqui no Mais Estilo. Muito bem. E nós vamos para o intervalo que eu encontro vocês daqui a pouquinho. É um minutinho.